Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Mineiro, só que antes de começar, só lembrando que se você é novo aqui no canal e quer ficar por dentro de tudo que está rolando com o seu time, com o futebol brasileiro e com o futebol mundial, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like também para dar aquela fortalecida do nosso trabalho aqui dentro do Youtube, isso é muito importante para a gente, então chega de enrolação, vamos começar o vídeo. O Atlético deve ter o zagueiro Leonardo Silva até o final do ano, o contrato do defensor que vai até o fim do campeonato mineiro deverá ser prorrogado até dezembro, a tendência é que ele se aposente ao término do vínculo, o diretor de futebol do Galo, o ex-jogador Marques afirma que o clube abriu as portas para ele trabalhar nas categorias de base assim que pendurar as chuteiras, na semana passada ou retrasada, junto com o presidente Sete Câmara e o Lázaro Cunha, o chamamos para uma prorrogação de contrato até o final do ano, há uma ideia de que o Léo assim que encerra o seu ciclo dentro do campo, assim como eu, assuma as categorias de base do Atlético, ele continuava conosco ainda por muito tempo, disse o diretor Marques, diretor de futebol do Atlético em entrevista a rádio 98FM. Contratado em 2011, após não renovar com o arquirrival Cruzeiro, o Leonardo Silva disputou até então 364 jogos com a camisa do Galo e conquistou 8 títulos, entre eles a Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2014, este ano ele já entrou em campo 5 vezes. Vamos falar um pouquinho também do Jobson, a contratação do volante pelo Atlético deu uma melada, uma das movimentações recentes do Atlético no mercado que foram relacionadas ao Jobson, um dos destaques do RB Brasil no Campeonato Paulista, O Marques afirma que o empresário do Atlético está fazendo leilão e por isso o Galo desistiu da contratação, a tendência é que o Jobson vá para o Santos, no futebol tem muitos empresários que são realmente muito sérios, mas a maioria é de difícil trato, os caras jogam, fazem leilão e em leilão o Atlético não vai entrar, afirmou o diretor de futebol. O empresário oferece para o Atlético e para outros 30 clubes, quer jogar com isso, aí é complicado, muitas vezes o atleta tem potencial, mas não se ouve o que o atleta quer, a gente não perde uma situação, porque não vamos entrar em um leilão de forma alguma, então exatamente externamente o Atlético desistiu do Jobson. Tem mais algumas informações do Galo também, aí vamos falar um pouquinho do Alejandro, que o atacante Alejandro tem despertado o interesse de outros clubes brasileiros. De acordo com o Marques, o Atlético tem recebido sondagens pelo garoto de 19 anos, que marcou 8 gols no estadual até o momento. Segundo o dirigente, no entanto, ainda não houve nenhuma proposta. Tivemos algumas sondagens pelo Alejandro, muitas situações superficiais ainda, sondagens, pessoal começa a perguntar. Está fazendo gols importantes, tem tido uma presença de ar importante para nós no Mineiro, e a gente quer que ele se prospere aí no time e continue jogando bem. Aí as coisas boas vão aparecer para ele e para o Atlético também. Então aí o Galo se movimentando nesse comecinho de ano, vai renovar com o Léo Silva. Eu acho que eu já havia até dito, há algum tempo atrás, que o Léo Silva muito provavelmente iria renovar com o Galo. Eu fiz um vídeo falando sobre o Léo Silva há algum tempo, e eu disse que muito provavelmente ele renovaria com o Galo, e isso acabou acontecendo. O Léo vai renovar até o final do ano, e depois desse ano, depois que acabar o ano, ele vai começar a trabalhar nas categorias de base do Galo. O Jobson, como a gente já esperava, melou no Galo, os diretores do Galo já vinham falando há algum tempo que em leilão para o jogador do Galo não irem entrar, porque os dirigentes do Jobson estão enrolando muito o Atlético. Então em leilão o Galo não entra pelo Jobson, então essa contratação melou no Galo. E outro também é o Alejandro, que vem sendo especulado e está fazendo um ótimo campeonato mineiro, e está chamando a atenção de outros clubes brasileiros aí, e talvez até clubes de fora. Então o Galo vai dar uma segurada e vai esperar acabar esse campeonato mineiro, para ver o que vai estar fazendo com o Alejandro. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se você for novo, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo para os seus amigos, para eles ficarem por dentro de tudo o que está rolando também. E é isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus.